Galo, Galo Eu acho que não tem nenhuma razão de ser esse questionamento Eu acho que nós estamos disputando o campeonato E todos os jogos são difíceis, como foi o do Goiás, por exemplo A gente disse que seria E o próximo será muito complicado E o próximo também E o próximo também, independente de quem seja Muito Muito, reconhecimento do trabalho de todos Porque o Tardelli não faz as coisas sozinho O Tardelli é um jogador que Sempre foi Questionado a respeito Não da qualidade dele Mas da sequência dele E a gente fica muito orgulhoso De ter um jogador convocado para a seleção brasileira E estar trabalhando com esse jogador E tenho certeza que o grupo todo também está assim É um sinal que Estar na liderança Colher bons resultados Significa que a gente está sendo visto Se foi o Tardelli agora Poderá ser qualquer um outro Se nós continuarmos com esse nível de trabalho E Tenho a certeza que é isso que ficou evidente para o grupo De ter o orgulho De ter um jogador chamado para a seleção brasileira Para o clube também Isso é muito Muito bom Há muito tempo Eu acho Não sei há quanto tempo o Atlético não tem Um jogador convocado Né E Então é É motivo de orgulho para todo mundo E muito feliz Por ele estar trabalhando conosco Né E tenho certeza que ele também está, né Porque É o reconhecimento de um trabalho Como todo o time do Flamengo O Adriano é um jogador importante no Flamengo Importante para o futebol mundial E obviamente que nós temos que ter Uma atenção especial para com ele Mas o time do Flamengo também Bom O momento O momento me parece A dupla do Atlético, né Mas o histórico do Adriano é fantástico, né E o Emerson também é um grande jogador Mas o momento O momento me parece Da dupla Do Éder e do Diego Até porque o Diego sendo convocado pela primeira vez Então Acho que o momento É mais interessante Apesar dos números serem iguais, né Mas creio eu Que pela situação do Atlético No início do campeonato Né De desacreditado Passar a liderança do campeonato E manter Com 14, 15 rodadas Então me parece que o momento Dessa dupla do Atlético Está realmente mais interessante Bom, nenhum dos dois está relacionado E eu não posso contar com nenhum dos dois, não Pedro Aldoni trabalhou hoje Tecnicamente pela primeira vez Depois de uma carga muito grande De trabalho físico E está fora do jogo Não tem nem lógica Colocar no jogo Tem a possibilidade Se as coisas correrem Tudo como a gente Está prevendo Possibilidade De estar relacionado Talvez Para o jogo de domingo Possibilidade E o Carlos sim O Carlos está fora Porque eu E o departamento médico Estamos tomando Todas as precauções Para que o Carlos Volte No jogo de domingo Sem nenhum problema Hoje o Carlos Não participou do trabalho Foi a primeira vez que ele Que ele trabalhou Junto com o grupo E nós resolvemos Tirá-lo do trabalho tático Né Porque é muito precoce ainda O Carlos é um jogador Muito importante para nós E nós vamos Não vamos arriscar De maneira nenhuma Né Em precipitar A volta do Carlos Alberto Então Nenhum dos dois Participa do jogo Dessa quinta-feira E a possibilidade Dos dois participarem No final de semana É real Mas para o Carlos Alberto Né Do que para o Pedro Aldoni Que precisa trabalhar Ainda muito com bola Veio de uma carga Muito forte De trabalhos físicos E hoje nós colocamos O jogador Para que ele comece A se adaptar Ao nosso esquema De trabalho E ver como Os colegas Se movimentam E os colegas Vê-lo também Então Foi isso que nós fizemos hoje Nessa história Essa história Dos clubes cariocas Ela já é antiga Muito antiga E eles sabem o que é Não sou eu Que vou estar aqui Dizendo qual é o problema Dos clubes cariocas E nem tenho A pretensão De fazer isso Eu acho que os clubes Do Rio de Janeiro São clubes grandes Historicamente reconhecidos Né Que vivem momentos De desequilíbrios E o momento de desequilíbrio Tem razão de ser E eles sabem qual é Sabem muito bem qual é Né Então Enquanto eles não Né Não pensarem direitinho E E sair Da tese Da teoria E pôr em prática Tudo que Já foi discutido Inclusive por eles Eu acho que a possibilidade De eles voltarem A conquistas Né Porque grandes eles são E nunca deixarão de ser Mas as conquistas Que eles sempre tiveram E merecem Né É Vai depender Unicamente Dos dirigentes E das pessoas Que comandam o futebol Do Rio de Janeiro Né Não é o profissional Que vai aqui Opinar sobre Galo 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 Obrigado.